Nós estamos debatendo aqui no programa Ponto de Vista a cirurgia de redução de estômago e os caminhos para emagrecer com saúde. A gente continua a conversa com o endocrinologista Luciano Teixeira e com o cirurgião do aparelho digestivo Luiz Evangelista. Com relação à medicação sibutramina que foi proibida na Europa, que os Estados Unidos também falaram a respeito dessa medicação e que o Brasil discute hoje se ela deve ser proibida ou não. Que medicação é essa? O que acontece? Por que está sendo proibida na Europa? Eu achei espetacular essa sua pergunta, porque inclusive essa semana nós tivemos um encontro, o primeiro encontro da Sociedade de Endocrinologia e Metabolologia Pernambucana foi sobre esse assunto, a sibutramina. A sibutramina, realmente um canal de televisão aí, eu acho que não foi advertido, mas para causar sensacionalismo, o modo que passou justamente a notícia foi que a sibutramina foi proibida na Europa porque estava causando morte cardíaca, quer dizer, os pacientes estavam tendo problema cardíaco, então foram tirados do mercado, foi proibida na Europa a sibutramina. E isso, outro também do programa, logo em seguida, bastante, com audiência enorme, aí foi, eu pensei que iam se retratar, mas disseram mais ainda, bateram mais ainda na tecla e dizendo que a sibutramina estava causando realmente e falando muito mal justamente de remédio para tirar o apetite. Parem bem, existem medicações aprovadas tanto pelo FDA, que é o Federal Drug Assistance, que justamente é o que, é a Anvisa dos Estados Unidos, vamos dizer, é se diz realmente se a droga pode ser vendida, consumida ou não. Então, esse FDA é muito rigoroso e ele não tirou a sibutramina. Então, o que ocorreu foi o seguinte, houve um estudo durante cinco anos, onde teve um grupo de pacientes já com cardiopatia, com problema cardíaco, ele já entrou num estudo com problema cardíaco e a pergunta era a seguinte, se eles perdessem peso com a sibutramina, esse problema cardíaco melhoraria ou não? Então, teve um grupo que tomou sibutramina e um grupo que tomou placebo. O placebo é a mesma pílula, a mesma cor, o mesmo cheiro, tudo, só que dentro tem talco, não tem nada. Só que o paciente não sabe, o médico não sabe, porque a gente chama duplo cego. Esse estudo, depois de cinco anos, foi quebrado aí o código e via quem tomou sibutramina e quem tomou placebo. O senhor receita para os seus pacientes a sibutramina? A sibutramina é uma das melhores medicações, entendeu? Foi desde 1997 que a gente usa, que foi realmente liberado. Por quê? Porque ela age em duas, tanto no centro da fome como na saciedade. E ela não causa problema cardíaco. Aqui ali, a diferença de mortalidade foi o quê? Foi em 1,4% só. Então, entre placebo e quem estava tomando sibutramina. Então, existe agora, aí então o FDA lá americano mandou colocar na bula. E já tem na bula. Paciente cardíaco com hipertensão arterial não deve tomar sibutramina. Então, isso devia ter sido passado para a população. Não que a sibutramina causasse problema cardíaco, que não causa. Causa, quer dizer, quem tem problema cardíaco não deve tomar. Ou hipertensão arterial, ou angina, ou o que seja. Agora, a gente sabe que os caminhos para se buscar um peso menor são variados. Não só tem a cirurgia do estômago. A gente vai soltar uma outra reportagem para ilustrar outros caminhos que... Pois é, doutor, aí o depoimento dessa mulher e você também estava olhando aí esses medicamentos. O que é que tem a dizer a respeito? Eu estava realmente pássimo e ele também. Mais uma vez, estou muito alegre de estar aqui por exemplo. Muito obrigado por ter chamado. Ela está atuando ali justamente as fórmulas. É uma coisa terrível o uso dessas fórmulas milagrosas. Porque misturam mais de 20, 30 tipos de medicação, colocam em uma fórmula e dão para o paciente. É um verdadeiro veneno isso. Porque às vezes a pessoa realmente fica dependente, independente químico dessas fórmulas. Ou então entra em verdadeiro surto, é um aumento psicótico. E perdem peso muito rápido e só tem um caminho, ganhar mais rápido ainda quando param. E quando param, realmente, invariavelmente ganham muito. Então essas formas de viver vão ser proibidas. E são proibidas. Eu não sei como é que conseguem ainda. E ainda são. É a mesma coisa que a cirurgia que foi proibida, que ainda continua sendo feita. Então fórmula, pelo amor de Deus, não tome fórmula. Procure um endocrinologista para tratar a sua obesidade. Porque você tem uma doença que é tratável e é controlável. Mas não tome essa fórmula porque ele vai terminar morrendo. Eu tenho vários casos de óbito. Não só se intimar, mas de óbito usando essas formas. Pois é, doutor evangelista. A gente vê aí as pessoas perderam 60, 80 quilos, 50 quilos. Mas o peso, quando se fala de uma forma geral, na verdade a gente tem que entender que perda de peso é essa. Se existe o índice de massa corporal. Gostaria que você explicasse isso, porque as pessoas não conseguem entender. Perfeito. O peso em si, como um dado bruto, não tem muito significado. Você pode pegar 100 quilos, colocar numa mulher de 1,5 metro e pegar 100 quilos e botar num atleta de 2 metros. Não é a mesma coisa. Então 100 quilos não é obesidade. Depende da sua relação com a altura, principalmente. Então como é que a gente faz esse cálculo de uma maneira rápida? Existem várias maneiras de determinar que o paciente é obeso. Pode medir a prega cutânea, a circunferência abdominal. Mas existe um número que é muito fácil de ser feito. Inclusive todos que estão nos assistindo agora podem fazer esse cálculo. É pegar o seu peso em quilos e dividir pelo quadrado da sua altura em metros. Ou seja, pega a sua altura, multiplica pelo mesmo valor da altura e guarda esse número. Depois pega o peso e divide por esse número. Então esse é o índice de massa corporal. E qual é o ideal? Se você tiver com esse índice entre 18 e 25, você pode se dizer, a gente chama o paciente eutrófico. Ou seja, ele está bem, está com uma relação peso-altura boa e não seria alvo dessa situação que a gente está conversando. Acima de 40 é o outro extremo. É o paciente que é obeso mórbido e esse paciente aí é um sério candidato para receber um tratamento cirúrgico. O Dr. Luciano pode confirmar que esses pacientes acima de 40, mesmo tentando o tratamento clínico, o índice de falha do tratamento clínico é bem mais alto do que nos outros que estão entre 25 e 35, que esses podem e devem tentar sempre o tratamento clínico. Dr. Luciano, para a gente arrematar essa história, concluir o seu pensamento em relação à sua defesa nessa questão, o que o senhor defende para o paciente? Qual o conselho? Repare bem, índice de parceria corporal, eu estou plena acordo com a evangelista, acima de 40 a gente tenta realmente um tratamento clínico, mas dentro de mim aqui, a gente já fez esse trabalho com o Edmundo Ferraz e lá no Ossalas Clínicas, o resultado do tratamento clínico foi desastroso ao longo de 4 anos. E o tratamento clínico teve um sucesso muito grande. Então, acima de 40 a gente tem, porque também tem pessoas que respondem bem ao tratamento clínico. Mas a maioria, a genética desses pacientes é diferente, realmente é diferente de um paciente que tem índice de massa corporal de 30, 35. Abaixo disso o senhor defende o quê? Eu acho que o tratamento clínico tem que ser feito em todos eles, mas acima de 40 é uma perspectiva de você, ao longo prazo, você não ter o sucesso que teria quando tem um índice de massa corporal abaixo de 40. O segredo seria não deixar chegar a 40, se ela está antes disso, entendeu? Não fazer esse regime mágico de perder muito rápido, porque quanto mais rápido você perde, mais rápido você ganha. Então, você tem que fazer uma modificação do hábito alimentar, do comportamento alimentar e modificar isso para o resto da vida para poder ficar magro, entende? Com relação à cirurgia, feita a cirurgia no paciente que vocês já indicam que tem que ser feita, qual é a orientação pós-cirúgio? Que é muito importante, porque a gente viu na primeira reportagem que 60% das pessoas em São Paulo voltam a engordar, para a gente finalizar. Essa questão do reganho de peso é um capítulo dentro da cirurgia bariátrica, da cirurgia da obesidade. Às vezes o paciente ganha peso porque houve uma falha cirúrgica, ou porque houve uma quebra daquelas linhas de grampeamento. Então, todo doente que reganha peso, ele já deve ter um acompanhamento e esse acompanhamento deve focar uma causa para esse reganho. E, caso não tenha, o que o paciente deve fazer é manter um acompanhamento rigoroso com o endocrinologista, com o nutricionista, se necessário psicólogo ou até mesmo psiquiatra e o cirurgião. Todos em conjunto, trabalhando em cima do paciente, que vai garantir o sucesso do tratamento, seja ele clínico ou cirúrgico. A gente agradece a participação de vocês e espera que a população tenha entendido a mensagem e que se cuide mais para não engordar, não é verdade? Muito obrigado. E nós ficamos por aqui. Se você tiver alguma sugestão da entrevista, mande o seu e-mail, ponto-de-vista, arroba, redetribuna.com. Até sábado que vem, às 11 horas da manhã. Tchau.